Essas imagens são hoje o único contato de Érica com o filho Nicolas. O bebê de um ano está longe de casa, há quase dois meses. Érica acusa o marido de ter sequestrado o filho. Segundo ela, o pai do menino não se conformou com a separação do casal e pegou o Nicolas à força. Érica está longe do filho Nicolas há quase dois meses. Érica acusa o marido de ter sequestrado o filho. Segundo ela, o pai do menino não se conformou com a separação do casal e pegou o Nicolas à força. Érica e Mike se conheceram pela internet. Ela é carioca, ele é holandês. Os dois namoraram à distância por três anos, casaram em 2005 e foram morar no Rio de Janeiro. Érica conta que enfrentou problemas durante os três anos em que viveu com Mike no Brasil. Segundo ela, o marido se recusava a trabalhar e recebia uma mesada dos pais. As brigas eram constantes. Com dificuldades financeiras, o casal decidiu então se mudar aqui para a Europa. Foi de chegar em uma cidadezinha da Alemanha, perto da fronteira com a Holanda, onde vivemos os pais de Mike. Érica conseguiu um emprego como professora de inglês, mas o marido continuou sem trabalho, recebendo dinheiro da família. A mudança de país não melhorou o relacionamento do casal e Érica pediu a separação. É o momento que você não imagina o que vai acontecer quando você está casada, porque você cria sonhos quando você se casa. E você não imagina o que aquela pessoa vai fazer isso de você. Mas o que Érica não sabia é que estava grávida. A brasileira aponta que o marido não aceitava o divórcio e que a família dele pediu para ela fazer o aborto, que é permitido na Holanda. Érica decidiu retornar para a casa da mãe no Brasil e teve o bebê. Poucos dias após o nascimento de Nicolas, a mãe de Érica morreu. Sem dinheiro e sem parentes, Érica voltou para a Alemanha com este documento da Justiça Brasileira, que garante a ela a guarda do filho. No final do ano, a família de Mike convidou Érica para passar o Natal com eles na Holanda. Eles falaram que era o primeiro Natal do Nicolas no mundo, que deveria ser celebrado. E era o meu primeiro Natal que tinha a minha mãe. Eu acreditei que eu fosse passar o Natal, mas eu não sei, 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 eu não sei o que a vida seguiu, o divórcio. Essa é a casa de Mike, que fica em Raton, na Holanda. A Érica veio para cá com o filho na véspera de Natal. Dois dias depois, quando já estava de saída para a Alemanha com Nicolas, ela conta que teve uma discussão séria com o marido, que se recusava a assinar a separação. Segundo ela, ele ficou descontrolado e partiu para a agressão física com a ajuda do pai dele. Ele me bateu, o pai dele me bateu também, e o Nicolas estava no salo, no cercadinho. E a mãe dele pegou o vínculo e levou para cima. Desde essa hora, eu nunca me entendi o filho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Enquanto Érica pedia ajuda aos vizinhos, a família de Mike chamou a polícia e disse que ela não poderia ficar com o Nicolas porque tinha problemas emocionais. A polícia conversou comigo, conversou com eles, e eu falei, tá, agora eu quero meu filho de volta, porque eu estou aqui, com aqui o passaporte brasileiro dele, uma criança brasileira. Não, a gente não vai pegar. A gente não tem documento algum do Nicolas para provar que é parente dele. Eu gostava, a documentação, os policiais me ignoravam, sabe, que não, ele tem direitos com o pai. Aqui na delegacia de Marcos, ninguém quis gravar entrevista, mas os policiais do Sérgio que não abriram inquérito para investigar o caso porque Érica não apresentava sinais de agressão. A polícia informou ainda que não pediu para o pai devolver a criança porque Érica e Mike ainda estão casados legalmente e qualquer um dos dois pode ficar com o filho até que o juiz decida de quem será a guarda definitiva. Érica contratou uma advogada alemã e recorreu a um tribunal holandês com base na Convenção de Haia. De acordo com um tratado internacional, a criança deveria ser levada de volta para casa, ou seja, para a crise, na Alemanha. Foi bateado na Convenção de Haia que o americano David Goldman recuperou a guarda do filho Sean em dezembro do ano passado. O menino foi levado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro pela mãe brasileira, que mais tarde morreu durante uma cirurgia. Depois de uma longa disputa judicial entre as famílias, o Supremo Tribunal decidiu que Sean deveria morar com o pai. Se a Justiça da Holanda resolver que Nicolas deve voltar para a Alemanha, Érica poderá pedir o divórcio e a guarda definitiva do filho. Mike já foi intimado a resolver o caso amigadamente, mas, segundo Érica, o pai de Nicolas até agora não se manifestou. O governo brasileiro acompanha a disputa e também espera um acordo amigável. Se isso não acontecer, Érica ainda tem outra saída, segundo este especialista em direitos humanos. se acabarem todos os recursos. Na Holanda, o Brasil pode pedir, e nada acontecer com o pai, o Brasil pode pedir a extradição do pai para o Brasil, para que ele seja julgado aqui por crime de sequestro contra um brasileiro, porque, afinal, a criança nasceu no Brasil. A equipe do Domingo Espetacular tentou contato com Mike e a família dele em Ratham, na Holanda. Mike não nos recebeu. Visivelmente irritado, o pai dele disse que não queria a nossa presença no bairro. Ele falou que já havia contratado um advogado. Chamou Érica de desequilibrada e disse que ela tem problemas emocionais. Os vizinhos também não quiseram falar com a nossa equipe, só disseram que nunca viram Nicolas. Érica ainda mora na casa que dividiu com o marido na Alemanha. O pai de Mike é quem paga o aluguel. Ela está desempregada e diz que depende da ajuda de amigos para sobreviver. No quarto, que era de Nicolas, ficaram o berço e alguns brinquedos. Érica sonha com uma decisão favorável da justiça holandesa e diz que não vai desistir jamais da luta para ter o filho de volta. É um momento emocional. O que eu tiver que fazer, aonde eu tiver que ir, eu vou atrás e eu vou correr. Tudo que eu puder fazer, eu vou, eu tenho que ter no final de volta. A melhor parte de mim, eu fico bem, mãe. A melhor parte de mim, eu vou, eu tenho que ter no final de volta. A melhor parte de mim, eu vou, eu tenho que ter no final de volta. A melhor parte de mim, eu vou, eu tenho que ter no final de volta.